É aqui? Ah, nunca que eu ia adivinhar! Fiquei procurando aqui que nem uma barata tonta! Ai meu Deus, o que será que tem aqui dentro? Com licença! Uma caverna? Eita! Que lugar é esse? Nossa, olha o Mickey entrando por dentro da pedra! Outro bug! Tá! Ah, precisa de pedras! Tá! Opa! Que sorte! Ué, não abriu! Ai! Ih, rapaz, outra missão do pateto! Tá bom! Tá bom!